Era uma vez, uma menina bonita demais da conta chamada... Branca de Neve. Não. Cinderela? Também não. Certa-se que é Aurora, então. Errou de novo. Será que eu posso contar? O nome dela era Maria. Uma jovem temente a Deus que só e que tava noiva de um rapaz chamado José. Que era descendente do rei Davi, sabe? Aquele que matou Golias com uma pedrinha de baladeira. Mas essa é outra história, voltando. Num dia comum, Maria tava varrendo a casa quando apareceu um anjo diante dela. A pai, Maria. Vale-me Deus, que susto, homem. Temer não, mulher. Ó, eu vi em nome de Deus e ele se agrada tanto de tu que você foi escolhida pra embuchar e dar à luz um filho que se chamará Jesus. Ele será filho do Deus Altíssimo, será rei e o seu reino nunca vai se acabar. Mas como isso pode se eu nunca nem dormi com homem nenhum? Se aveste não que o Espírito Santo descerá sobre você e o poder de Deus a o envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de santo e filho de Deus. Ah, pois tá certo, seu anjo. Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo tudo o que você me disse. E o anjo desapareceu. José, quando soube que Maria tava grávida, ficou bravo por demais com a gaia que ele achava que Maria tinha botado nele. Mas como ele era um rapaz temente a Deus, ia sair na surdina pra ninguém falar mal de Maria. Aí caiu no sonho. E o mesmo anjo apareceu pra ele. José, sua besta, tem medo de receber Maria como sua esposa, não? Ela tá grávida assim, mas é do Espírito Santo. E tenho dito. José acordou a areadinha, coitado. Mas entendeu o recado e casou logo com Maria. Quando Maria já tava perto de Paris, ela e José precisariam ir a Belém por conta do recenseamento do IBGE, Instituto Belenense de Geografia e Estatística. É, meu filho, eu acho que a bolsa estourou. Vale, depois vão pra hospedaria agora. Parecia simples, mas não tinha vaga em lugar nenhum. Tava tudo lotado. Mas por derradeira, o moço teve pena deles. Tenho mais vaga, não. Mas eu tenho uma estrebaria ali atrás. Serve? A essa altura do campeonato, qualquer lugar serve. Aceita, Pix, moço? E foi lá no meio dos bichos, entre o mugido da vaga e a galinha cacarejana. Cacacacacá. Que Jesus nasceu. E essa peleja de história todinha foi pra lembrar que o Filho do Deus Altíssimo veio ao mundo desse jeito humilde pra salvar todo que nele crê. Fim? O seu reino não terá fim. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Que você não se aparte dessa verdade nem hoje, nem dia nenhum. Feliz Natal com Jesus.